Cientistas americanos estão investigando como a locomoção de um animal pode inspirar o funcionamento de veículos subaquáticos. A pesquisa estuda a Nanômia bijuga, um parente da água-viva que nada com o uso de propulsão a jato. Mas, diferente dos polvos e lulas, que usam um único jato, ela usa entre 10 e 20 jatos produzidos por estruturas chamadas nectóforos. Uma curiosidade da ordem dos sifonóforos, a qual pertence à Nanômia bijuga, é que eles são uma colônia de organismos interdependentes. O nectóforo é um desses organismos, especializado para propulsão. Ele bombeia a água para trás, empurrando a Nanômia para frente. Mas não é tudo ou nada, o animal pode controlar os jatos individualmente, sincronizando eles para funcionarem todos juntos, ou sem sincronia, funcionando em uma sequência. Em laboratórios, cientistas observaram os diferentes padrões de natação e descobriram que a pulsação síncrona permite que a Nanômia atinja grande velocidade, perfeita para fugir de um predador. Já a pulsação assíncrona move o animal de forma mais vagarosa e constante, poupando energia. Essa estratégia pode ser aplicada no desenvolvimento de veículos subaquáticos para que tenham diferentes opções de propulsão, seja para maior velocidade ou para menor consumo de combustível. Legenda Adriana Zanotto